Recordo, não tenho direito de pronunciar esse verbo sagrado. Somente um homem na terra teve direito, e esse homem morreu. Com o escuro livro da paixão nas mãos, vendo como ninguém o viu, embora o avistasse do crepúsculo, do dia até o da noite, toda uma vida. Recordo o rosto taciturno e indiático, singularmente distante, por trás do cigarro. Recordo, creio, suas mãos afiladas de trançador. Recordo, perto dessas mãos, uma cuia com as armas da banda oriental. Recordo, na janela da casa, uma esteira amarela com uma vaga paisagem lacustre. Recordo, claramente, a sua voz. A voz pausada, ressentida e nasal do marjador antigo, sem os filhos italianos de agora. Mais de três vezes não a encontrei. A última, em 1887. Parece muito acertado o projeto de que todos aqueles que o conheceram sobre ele escrevam. Meu testemunho será provavelmente o mais breve e, sem dúvida, o mais pobre, mas não o menos imparcial do volume que os senhores editarão. Minha deplorável condição de argentino me impedirá de incorrer no ditirampo, gênero obrigatório no Uruguai, quando o tema é um uruguaio, literato, cafajeste, portenho. Funes não disse essas injuriosas palavras, mas estou bastante consciente de que eu representava para ele essas desventuras. Pedro Leandro Impuche escreveu que Funes era um precursor dos super-homens, um Zaratustra, chucro e vernáculo. Não discuto, contudo, não convém esquecer que era também um garganteador de fraibentos, com certas limitações irremediáveis. Minha primeira lembrança de Funes é muito perspicua. Vejo, num entardecer de março ou fevereiro, no ano de 84. Meu pai, esse ano, levara-me a veranear em fraibentos. Voltava eu com meu primo Bernardo Aedo, da Estância de São Francisco. Voltávamos cantando a cavalo, e essa não era a única circunstância de minha felicidade. Depois de um dia bochornoso, o menor me tormenta a cor de ardosa esconder o céu. Animava-se o vento do sul, as árvores já enlouqueciam. Tinha o temor, a esperança, de que nos surpreendesse num descampado a água elementar. Fizemos uma espécie de carreira com a tormenta. Entramos numa zinhaga, que se afundava entre duas veredas altíssimas de tijolo. Escurecera de chofre. Escutei rápido e quase discreto os passos no alto. Aos seus olhos, vi um rapaz que corria pela acanhada e rota vereda, como por uma estreita e rota parede. Lembro-me da bombacha, das alpargatas. Lembro-me do cigarro no duro rosto, contra o nuvarrão já sem limites. Bernardo gritou-lhe, imprevisivelmente, — Que horas são, Irineu? Sem consultar o céu, sem deter-se, o outro respondeu. — Falta quatro minutos para as oito. — Jovem Bernardo e João Francisco. A voz era aguda, zombadora. Sou tão distraído que o diálogo que acabo de referir não me teria chamado a atenção se não houvesse recalcado meu primo. A quem estimulavam, acredito, certo orgulho local e o desejo de mostrar-se indiferente à resposta tripartida do outro. Falou-me que o rapaz da passagem era um tal Irineu Funes, mencionado por algumas excentricidades como a de não dar-se com ninguém e a de saber sempre a hora como um relógio. Acresceu que era filho de uma lavadeira do povoado, Maria Clementina Funes, que alguns diziam que seu pai era um médico da charqueada, um inglês O'Connor, e outros um domador ou rasteador do distrito de Salto. Vivia com a sua mãe, na curva da Quinta dos Laureles. Nos anos 85 e 86, veraneamos na cidade de Montevidéu. Em 87, retornei a Fraibentos. Perguntei como é natural por todos os conhecidos e, finalmente, pelo cronométrico Funes. Responderam-me que eu derrubara um redomão na estância de São Francisco e ficara paralítico, sem esperança. Lembro-me da impressão de incômoda magia que a notícia me produziu. A única vez que eu o via a cavalo, vínhamos de São Francisco e ele andava num lugar alto. O fato em boca de meu primo Bernardo tinha muito de sonho elaborado com elementos anteriores. Disseram-me que não se movia no cáter. Os olhos postos na figueira do fundo ou numa teia de aranha, nos entardeceres permitia que o levassem à janela, portava a soberba até o ponto de simular que fora benéfico o golpe que eu tinha fulminado. Observei-o duas vezes atrás da grade de ferro que relembrava toscamente sua condição de eterno prisioneiro, uma imóvel com os olhos fechados, outra também imóvel, absorto na contemplação de um oloroso galho de santonina. Não sem alguma vanglória, eu iniciara naquele tempo o estudo metódico do latim. Minha valisa incluía os comentários de Júlio César em um volume ímpar da Naturalis Histórias de Plínio, que excedia e continua excedendo minhas módicas virtudes de latinista. Tudo se propala num pequeno povoado. Irineu, em seu rancho das margens, não tardou a enterar-se da chegada desses livros anômalos. Dirigiu-me uma carta florida e cerimoniosa na qual recordava nosso encontro, infelizmente fugaz, do dia 7 de fevereiro do ano 84. Ponderava os gloriosos serviços que Dom Gregório Aedo, meu tio, falecido esse mesmo ano, prestaram às duas pátrias da valorosa jornada de Itusaigó. Solicitava-me o impresso de alguns dos volumes, acompanhado de um dicionário para a clara inteligência do texto original, porque ainda desconhecia o latim. Prometia devolvê-los em bom estado, quase imediatamente. A letra era perfeita, muito perfilada, a ortografia do tipo que Andrés Belo preconizou. I por I, J por G, a princípio temi naturalmente uma brincadeira. Meus primos asseguraram que não, que eram coisas de Irineu. Não soube-se atribuir a descaramento, a ignorância ou a estupidez, a ideia de que o ar do latim não requeria mais instrumento que um dicionário. Para desenganá-lo completamente, mandei-lhe o Gradus en Parnasson de Kixerat e a obra de Plínio. Em 14 de fevereiro, telegrafara-me de Buenos Aires que voltasse imediatamente, porque meu pai não estava nada bem. Deus me perdoe, o prestígio de ser o destinatário de um telegrama urgente, o desejo de comunicar a todos, fraibentos, a contradição e forma negativa da notícia e o perempitório adverbio, a tentação de dramatizar minha dor, fingindo um veril estoicismo, talvez me distraíssem de toda a possibilidade de sofrimento. Ao fazer a mala, notei que me faltavam o Gradus e o primeiro volume da Naturalis História. O Saturno zarpava no dia seguinte, pela manhã. Aquela noite, depois de jantar, encaminhei-me à casa de Funes. Espantou-me que a noite fosse não menos pesada que o dia. No assiado rancho, a mãe de Funes me recebeu. Disse-me que Irineu estava na peça do fundo e que não estranhasse encontrá-la às escuras, porque Irineu costumava passar as horas mortas sem acender a vela. Travessei o pátio de laje, o corredorzinho. Cheguei ao segundo pátio. Havia uma parreira, a escuridão pôde parecer-me completa. Ouvi logo a alta e zombeteira a voz de Irineu. Essa voz falava em latim. Essa voz, que vinha da treva, articulava com moroso, deleite, um discurso, ou prece, ou em cantação. Ressoaram as sílabas romanas no pátio de terra. Meu temor as acreditava indecifráveis, intermináveis. Depois, no demorado diálogo daquela noite, soube que formavam o primeiro parágrafo do vigésimo quarto capítulo do livro sétimo de Naturalis História. A matéria desse capítulo é a memória. As últimas palavras foram Sem a menor mudança de voz, Irineu disse-me que passasse. Estava no cátere fumando. Parece-me que não lhe vi o rosto até a alva. Creio relembrar a faísca momentânea do cigarro. A peça cheirava vagamente a umidade. Sentei-me, repeti a história do telegrama e da enfermidade do meu pai. Chegou agora ao ponto mais difícil da minha narrativa. Esta, bom, é que já o saiba, o leitor, não tenho outro argumento que esse diálogo de há meio século. Não tratarei de reproduzir suas palavras no momento recuperáveis. Prefiro resumir com veracidade as muitas coisas que me falou Irineu. O estilo indireto é distante, fraco. Sei que sacrifico a eficácia desse relato. Meus leitores imaginem os entrecortados instantes que aquela noite me oprimiram. Irineu começou por enumerar em latim e espanhol os casos de memória prodigiosa registrados pela Naturalis História. Ciro, rei dos persas, que sabia chamar pelo nome todos os soldados de seus exércitos. Mitrídades, Eupador, que administrava a justiça nos 22 idiomas de seu império. Simônides, inventor da minimo técnica, metrodoro, que professava a arte de repetir com fidelidade ou escutar de uma só vez. Com evidente boa fé, surpreendeu-se de que tais casos maravilhassem. Disse-me que, antes daquela tarde em que o azulego o derrubou, foram que são todos os cristãos, um cego, um surdo, um abobado, um desmemoriado. Tratei de lembrar de sua percepção exata do tempo, sua memória de nomes próprios. Não me fez caso. Dezenove anos havia passado como quem sonha. Olhava sem ver, ouvia sem ouvir, esquecia-se de tudo, de quase tudo. Ao cair, perdeu o conhecimento. Quando o recobrou, o presente era quase intolerável de tão rico e tão nítido. E também as lembranças mais antigas e mais triviais. Pouco depois constatou que estava aleijado. O fato apenas o afetou. Discutiu, sentiu que a imobilidade era um preço mínimo. Agora sua percepção e sua memória eram infalíveis. Nós, de uma olhadela, percebemos três copos em cima de uma mesa. Funes, todos os rebentos de cachos e frutos que comportam uma parreira. Sabia as formas das nuvens austrais do amanhecer de 30 de abril de 1882. podia compará-las na lembrança com as listras de um livro espanhol encadernado que vira somente uma vez e com as linhas da espuma que um remo sulcou no rio negro na véspera da batalha do Quebravcho. Essas lembranças não eram simples. Cada imagem visual estava ligada a sensações musculares, térmicas. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entre sonhos. Duas ou três vezes havia reconstruído um dia inteiro. Nunca havia duvidado. Cada reconstrução, porém, tinha requerido um dia inteiro. Contou-me. Mais recordações tenho eu sozinho que as tiveram todos os homens desde que o mundo é mundo. E também, meus sonhos são como a vigília de vocês. Igualmente por volta da alva, minha memória, Senhor, é como despejadouro de lixos. Uma circunstância num quadro negro, um triângulo, retângulo, um losango, são formas que podemos intuir plenamente. O mesmo acontecia a Ireneu com as tumultuosas crenas de um potro, com uma ponta de gado numa coxilha, com o fogo irizante e com a inumerável cinza. Com os muitos rostos de um morto num demorado velório, não sei quantas estrelas via no céu. Essas coisas, me falou, nem então, nem depois as coloquei em dúvida. Naquele tempo não havia cinemas ou fonógrafos. É, não obstante, inverossímil e até incrível que ninguém fizesse uma experiência com funes. O certo é que vivemos adiando todo o adiável. Talvez todos saibamos profundamente que somos imortais e que, tarde ou cedo, todo homem realizará todas as coisas e saberá tudo. A voz de Sunes na escuridão prosseguia falando. Disse-me que, por volta de 1886, devolveram o sistema original de numeração e que em pouquíssimos dias ultrapassaram 24 mil. Não tinha escrito porque o pensado uma só vez já não se lhe podia pagar. Seu primeiro estímulo, acredito, foi o desagrado de que os 33 orientais requeriram dois signos e três palavras em vez de uma só palavra e um só signo. Aplicou logo esse disparatado princípio aos demais números. Em lugar de 7.013, dizia, por exemplo, Máximo Pérez. Em lugar de 7.014, a ferrovia. Outros números eram Luiz Melian, La Finour, Olimar, Enxofre, Os Bastos, A Baleia, O Gaza, Caldeira, Napoleão, Agostinho, De Védia. Em lugar de 519, cada palavra tinha uma senha particular, uma espécie de marca. As últimas eram muito complicadas. Tratei de explicar-lhe que essas rapisódia de vozes inconexas era exatamente o contrário de um sistema de numeração. Falei-lhe que dizer 365 era dizer três centenas, seis dezenas, cinco unidades. Analisei que não existe nos números o negro Timóteo ou manta de carne. Funes não me entendeu ou não quis entender. Locke, no século XVII, postulou e reprovou um idioma impossível no qual cada coisa individual, cada pedra, cada pássaro, cada ramo tivesse um nome próprio. Funes projetou certa vez um idioma análogo, mas o rejeitou por parecer demasiado geral, demasiado ambíguo. Com efeito, Funes não recordava somente cada folha de cada árvore, de cada monte, como também cada uma das vezes que a tinha percebido ou imaginado. Resolveu reduzir cada uma de suas jornadas passadas a umas 70 mil lembranças que definiria logo por cifras. Dissuadiram-no duas considerações, a consciência de que a tarefa era interminável, a consciência de que era vã. Pensou que, na hora da morte, ainda não estaria concluído o encargo de classificar todas as recordações da infância. Os dois projetos que indiquem um vocabulário infinito para a série natural dos números, um inútil catálogo mental de todas as imagens da lembrança, são insensatos, mas revelam alguma balbuciante grandeza. Deixam-nos vislumbrar ou inferir o vertigoso mundo de Funes. Este, não esqueçamos, era quase incapaz de ideias gerais, platônicas. Não lhe custava compreender somente que o símbolo genérico cão abrangesse tantos indivíduos dispares de diversos tamanhos e diversa forma. Aborrecia o que o cão das 13 e 14, visto de perfil, tivesse o mesmo nome que o cão das 13 e 4, visto de frente. Seu próprio rosto no espelho, suas próprias mãos deslubravam cada vez. Mencionava Sweet que o imperador de Lilliput discernia o movimento do ponteiro dos minutos. Funes discernia continuamente os tranquilos avanços da corrupção, das cares, da fadiga. Notava os progressos da morte, da umidade. Era o solitário e lúcido espectador de um mundo multiforme, instantâneo e quase intolerávelmente exato. Babilônia, Londres e Nova York sufocavam com feroz e esplendor a imaginação dos homens. Ninguém em suas torres populosas ou em suas avenidas urgentes sentiu o calor e a pressão de uma realidade tão infatigável como a que dia e noite convergia sobre o infeliz. Irineu, em seu pobre arrabal do sul-americano, era-lhe muito difícil dormir, dormir é distrair-se do mundo. Funes de costas no cátere, na sombra, configurava cada fenda e cada moldura das casas certas que o rodeavam. Repito que a menos importante de suas lembranças era mais minuciosa e mais viva que nossa percepção de um gozo físico ou de um tormento físico. Ao este, num trecho não demarcado, havia casas novas, desconhecidas. Funes as imaginava pretas, compactas, feitas de treva homogênea. Nessa direção voltava o rosto para dormir. Também costumava imaginar-se no fundo do rio, embalado e anulado pela corrente. Tinha aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, entretanto, que não era muito capaz de pensar. Pensar, esquecer diferenças é generalizar, abstrair. No abarrotado mundo de Funes não havia senão pormenores, quase imediatos. A esquiva claridade da madrugada entrou pelo pátio de terra. Então, viu o rosto da voz que toda noite falara. Ireneu tinha 19 anos. Nascer em 1868 parecia uma monumental como o bronze mais antigo que o Egito, anterior às profecias e às pirâmides. Pensei que cada uma de minhas palavras, que cada um de meus gestos perduraria em sua implacável memória. Paralisou-me o temor de multiplicar a demandes inúteis. Irineu Funes morreu em 1889 de uma congestão pulmonar. 1942. 142. 142.